A autorização do Parlamento Nacional também aprova a proposta de Estado de Emergência. O presidente da República, o presidente da República oficialmente, decreta Estado de Emergência, onde assegura o povo Timor-Leste em a vida, o coronavírus, o que é o Timor-Leste e o que é o caso positivo. O presidente da República decreta Estado de Emergência, tem a Constituição for d'álan, bem-heira e a calamidade pública. Oscilaram o ruo anulo resigual em março, sábado. A rua zero horas, do 26 de abril de 2020, meia-noite. O Timor-Leste está em a estado de Emergência. O governo não implementa medidas específicas, Se limita que suspende e tem direito balo, e tem liberdade balo, garantia balo na Constituição fora do cidadão e da ida, não é o outro outro. Lá, o Sato Hala, suspende que limita a defesa do interesse, mas o povo não é vida, e tem vida, e tem família não é vida. Aos russos, o povo tomate, aos simum, me diria serne, rodame, cor respeito, nofo apoio da equipa, nevei serviço, macaz e aterreno. A atividade balo, sei para, no balo selo, sei lá ou não fatem. Ato garante e tem mores, lor lor união. Governo bele proíbe reunião ou manifestação, ca evento social, limita a circulação, em manhã, não saída dele, nem bem envolve uma barata. Tamba risco, contagem, o se é uma Bahia, pode ter pedido. O povo do bem, Timor-Leste. Hoje, a nessa é tempo, luta da libertação nacional. E da Timor-Oã, tem que ratenifolim a mamalo. Hoje, a soro, e tem inimigo, e dané, macamoras, covid-19. A moto, e da tem que for apoio para o governo, hoje, implementa medidas, nevei efetivo. Ato antecipa vírus, e dané, labelidade, babibeik, nonone, protege, e tem o povo. E da tem que reforçar o governo, o insadete, e a tempo, nevei deite. E hoje, o Parlamento Nacional, nem autorização, macau, decreta estado de emergência, né? A todo sinal positivo, tev-teves, vai ter solidariedade institucional, e a luta, e dané, pode defender, e da outro, meu povo. Nós, e o senhor, em selo, Timor-Leste, e a nação, que, e da forma, solidariedade combativa, internacional, pode lutar muito, a soro, moraçada, covid-19. Não dá, humanidade, toma, que nem inimigo. Se festar o nemoço, o seu partido político, líder quadro, no militante, roto, adotou-se as leis diferenças políticas. Fulimam Bamalo, não dá, combatente, e da de, ou de luta, a soro, coronavírus, né? Lolita Cabral, Teito Livio, de Emen. amor. Conceitivamente, quem... é, é, é. Eu,